A pergunta é pro Maquito. É nóis da pinta. Pode me ajudar. É nóis. Pergunta fácil. Você sabe. Já até tô sabendo, vai lá. Música de MPB. Qual o cantor que fez sucesso num grupo, que era vocalista de um grupo que fez muito sucesso com a banda Seca de Molhar? Isso é mais mole que empurrar bebo na ladeira. Só na caixa, DJ! O gato preto cruzou a estrada Passou por debaixo da escada E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou A dança roda, a festa, vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vá, bailão, corujas e pirilão Entre os pacistas e as fadas E lá no fundo azul, na noite da floresta Tá bom, tá bom! Chega! 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 Baguito! Baguito, sai! Sai! Sai Baguito, sai! Falou em um bisone, sai! Sai! Sai, sai do bisone! Vamos começar já? Vamos ver um pedacinho astro! Vai!